Emerson Donizete Ferreira, de 48 anos, Eliette Diniz Pereira, de 43, e Felipe de Oliveira Ferreira, de 10 anos, foram assassinados na porta de casa. Pai, mãe e filho foram mortos por um vizinho. Paulo Roberto da Silva, de 52 anos, se matou depois de atirar nas vítimas. O crime foi nesta rua, aqui no bairro Parque dos Municípios 2. Testemunhas contaram aos policiais que momentos antes viram o autor na calçada. Paulo Roberto aparentava estar nervoso e, a todo momento, olhava aqui, na direção da casa das vítimas. Foi então que a picape da família apontou no alto da rua. Ele não pensou duas vezes e começou a atirar contra o veículo. Segundo a polícia militar, Emerson era quem dirigia a picape. Ele morreu no local. Já Felipe e Eliette chegaram a ser socorridos pelos policiais, mas morreram no hospital. No velório das vítimas, muita comoção. A surpresa é geral, né? Quando a gente vê a cidade inteira mobilizada, você vê que o assunto da cidade é uma violência tão grande, uma tragédia tão grande, com a família não foi diferente. Para nós, uma surpresa total, haja visto que a Eliette poderia não ser uma roseira, mas eram todas as rosas de uma roseira tão doce que era. Ele contou ainda que os três eram muito queridos e que Felipe não era filho biológico da sobrinha, mas foi criado por ela. O Felipe é filho do Emerson, né? Tem de uma relação anterior do Emerson, que a Eliette adotou o Felipe e não tinha ainda um ano. E assumiu ele como filho e por ele ela fez exatamente tudo que uma mãe pode fazer. A polícia militar chegou no local pouco depois do crime. Testemunhas contaram aos policiais que os vizinhos haviam se desentendido em outras ocasiões. Populares lá falaram que eles tinham atritos, mas ninguém pôde confirmar essa versão. Além da pistola 380 e do revólver calibre 32, que estavam perto do corpo do autor, os policiais apreenderam mais duas armas. Em busca na residência do autor, nós localizamos aí uma arma de fogo, uma espingarda calibre 38, com munições. E numa sacola em frente à caminhonete da vítima, né? Havia outra arma de fogo, uma garruxa calibre 22, com diversas munições de diversos calibres dentro dessa sacola. A PM encontrou uma sacola com 3.800 reais em dinheiro dentro do veículo das vítimas. Foram encontradas no porta-lua do veículo uma quantia de 3.800 reais, mas não tem essa relação com o crime. No velório de Paulo Roberto, nenhum familiar quis gravar entrevista. Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar o motivo do crime e as circunstâncias das mortes. A parte de polícia investigativa encontra-se em curso também, além da formalização juntada dessas peças, dessas provas periciais, laudo médico legal, do exame das vítimas e também do autor, que todos restaram sem vidro ainda no local, vão ser juntados aos autos do inquérito. E nós vamos buscar agora maiores elementos de informação em relação à real motivação do fato. A prefeitura de Guaxupé decretou o luto oficial de três dias na cidade. A escola municipal Elias José, onde Felipe estudava, suspendeu as aulas nesta sexta-feira. Pessoas idôneas, né? Trabalhadores aqui na cidade e sem registro de ocorrência. Eu, particularmente, entendo que é um ato psicótico que vinha crescendo na pessoa do agressor. Haja visto que os fatos mortam, apontam para isso, né? As condições com que ele se apresentou, o ato que ele cometeu, o que foi achado na casa dele, tudo mostra que ele estava premeditado. Eu não tenho dúvida que a Eliette, o Emerson, o Felipe, foram a bola da vez. Foi ocasional, passou. O ato psicótico dele poderia ter acontecido com qualquer outro cidadão da cidade. Que coisa, né? Que infelicidade desse autor, esse que vocês estão vendo aí. Tirar a vida, de repente, de um desafeto, a gente até poderia entender. Mas matar a mulher, matar o filho, uma criança de 10 anos. Será que foi tudo premeditado? E detalhe, premeditado o crime até foi. Mas se ele queria receber uma dívida, depois será que foi o desespero de ver a burrada que fez porque tirou a sua própria vida? Impressionante. Isso que aconteceu em Guaxupé, só se fala nisso na cidade. Uma família do bem, dois trabalhadores, um casal de trabalhadores. Ele, eletricista. Ela, secretária de uma médica, de um médico. E o garoto, um aluno exemplar de 10 anos, que recebeu, há pouco tempo, um prêmio pela aula de ciências. Um menino inteligentíssimo, bacana, legal, bonito, e que morre dessa forma tão violenta. Será por um psicopata? Será? Como avaliar? Hoje nós mostramos uma matéria especial mostrando o assassino da creche Gente Inocente, em Janaúba. Hoje nós mostramos mais esse crime na cidade de Guaxupé, uma família dizimada por conta de um surto psicótico. O que falar da mente humana? O porquê as pessoas matam? Por que as pessoas não têm mais respeito e amor ao próximo? Será que uma dívida financeira faz isso? Você imagina? Todo mundo tem dívida? Já pensou se as coisas só se resolvessem assim? Como fica a família do assassino? Como fica a família dos que foram mortos? Infelizmente, mais um crime brutal que a gente mostra para você aqui no Bananço Geral. Infelizmente.